A CIDADE NO BRASIL É um mundo sagrado onde um jogo está sendo jogado. O ano é 750 d.C. Não sabemos as regras ou quantos jogavam. Mas não era um jogo comum. Era jogado em nome da vida. Há mais de mil anos, os homens que jogavam e a multidão que assistia teriam desaparecido, deixando a arena e suas magníficas cidades vazias. Máia, sangue de reis. CIVILIZAÇÕES PERDIDAS Eles eram chamados de maias. Construíram a maior civilização das Américas. Quando a Europa ainda estava na Idade Média, eles produziam artistas e cientistas cujas descobertas ainda surpreendem. Enquanto Londres era apenas uma cidade com barracos de madeira e ruas imundas, os maias estavam construindo cidades monumentais de pedra no coração das florestas úmidas da América Central. E esta é a maior de todas. Tikal. Uma próspera metrópole de 40 mil pessoas, que atingiu seu pico por volta de 750 d.C. e consistia numa área do tamanho de Manhattan. Em menos de um século, ficou vazia. É um mistério que intriga a todos nós. Pois vivemos em civilizações e percebemos a fragilidade disso quando vemos alguma coisa como as ruínas dos maias. Quando você vê o quanto uma civilização pôde se desenvolver e como ela se desintegrou tão dramaticamente, isso nos intriga. Diferente de tantas outras civilizações, os maias não morreram de fome nem por exércitos inimigos ou de uma doença terrível. Suas cidades foram abandonadas mais do que destruídas. Os maias que um dia habitaram estas ruas simplesmente foram para a floresta e nunca mais voltaram. Hoje, descendentes de maias ainda vivem na terra de seus ancestrais. Embora o império não mais exista. Mas por quê? Por que os antigos deixaram suas magníficas cidades? Essa é uma pergunta que tem perseguido arqueólogos e historiadores por eras. Somente explorando as crenças mais profundas de um povo que morreu há milhares de anos, é que podemos entender quem eles eram e por que deixaram para trás tudo o que construíram. O caminho é difícil, mas pistas ainda podem ser encontradas. Pistas ocultas em enormes pirâmides de pedra. Pistas escritas em hieróglifos, cujos segredos quase se perderam para sempre. Pistas contidas nas antigas histórias de poderosos reis e deuses perigosos, num mundo marcado por rituais e sustentado com sacrifícios de sangue. Histórias ainda passadas de pai para filho, descendentes de um império que sumiu há muito tempo. A origem dos maias está nas histórias esquecidas dos primeiros imigrantes. Um povo asiático que atravessou o mar de Bering pela Sibéria durante a última era glacial e se estabeleceu nas Américas há mais de 15 mil anos. Milhares de anos passariam até que os maias primitivos se estabelecessem nas selvas abafadas da América Central. Depois de um período de 250 a 900 d.C., a sofisticada civilização que chamamos de maias se desenvolveria. Centenas de cidades foram construídas. O vasto território que hoje compreende o sul do México, Belize, Guatemala e Honduras se tornou o império dos maias. Eles evoluíram por mais de seis séculos e depois acabaram. Todo o império. Os maias simplesmente desapareceram. Por quase mil anos, suas ruínas ficaram perdidas e esquecidas. E foi assim até o século XIX, quando o mundo redescobriu os maias em 1839. O escritor viajante John Lloyd Stephens e o ilustrador Frederick Kertrud exploraram as selvas da Guatemala. O trabalho deles captou o mistério e o fascínio do mundo maia enquanto fordesciam as primeiras provas verdadeiras da origem dessa civilização perdida. Exploradores anteriores a eles supunham que os maias fossem descendentes dos gregos, uma tribo perdida do Egito ou até mesmo fugitivos da mitológica atlântida. Mas estes homens pensavam diferente. A menos que eu me engane, temos uma dedução bem melhor do que esta de relacionar os construtores destas cidades com os egípcios ou qualquer outro povo. É o espetáculo de um povo dominando o desenvolvimento e a cultura. John Lloyd Stephens, 1840. Estefes entendeu que essa exótica civilização não foi desenvolvida por outra ou trazida pelo Atlântico. Os maias, ele dizia, eram únicos. Suas teorias foram um ponto de partida e deram início a uma nova era de exploração. Aventureiros e curiosos vieram do mundo todo. Um explorador francês chegou no México com quase duas toneladas de bagagem e só havia uma maneira de carregá-la. Nem a densa e perigosa floresta os intimidou. Muito mais que a promessa de tesouros perdidos atraíam estes homens para as inexploradas regiões da América Central. Eles procuravam respostas para o enigma de uma civilização perdida. Acharam tesouros em abundância. Porém, o conhecimento sobre os antigos maias continuou indefinível. Arqueólogos investigaram a floresta durante décadas, descobrindo enormes monumentos de magnífica exuberância. O mais intrigante de todos, centenas de pirâmides e como montanhas sagradas subiam do solo da selva. Mas o propósito dessas pirâmides ainda permanece um mistério. Então, em 1957, tudo mudaria. O lugar era a cidade maia de Palenque. O grande arqueólogo mexicano Alberto Ruiz passou quatro anos escavando a mais impressionante pirâmide do local, o Templo das Escrições. Agora ele está na entrada da descoberta. Eu entrei na misteriosa câmara com uma estranha sensação natural de estar entrando ali pela primeira vez em milhares de anos. Eu queria voltar no tempo e ouvir o som das últimas vozes humanas nessas abóbadas enormes. Através do impenetrável véu do tempo, eu procurava o elo impossível entre a vida deles e a nossa. No centro da câmara de sepultamento havia um enorme túmulo de pedra. Seus homens tiveram muito trabalho para levantar seu imenso tempo. Um, dois, três, arriba! Alto, alto! Eu estava cara a cara. com aquele para quem todo aquele incrível trabalho, a cripta, a escadaria, a grande pirâmide com o seu templo coroado, havia sido construído. Esse raro filme mostra a Ruiz momentos depois de sua dramática descoberta. Porém, um esqueleto destroçado e uma máscara de Jade preciosa só levantaram perguntas que ninguém, nem mesmo Ruiz, pôde responder. O que aconteceu em sua vida para que sua morte merecesse tamanha cerimônia? Quem foi o homem por trás da máscara de Jade? Os maias deixaram pistas, mas elas são misteriosas, enigmáticas e confusas. Somente decifrando essas provas é que poderemos entender o significado dos templos sagrados, a personalidade dos homens e mulheres que os construíram e a razão por terem desaparecido subitamente das cidades que abandonaram. Há 150 anos, John Lloyd Stephens previu que as estranhas e indecifráveis escrituras nas paredes dos monumentos continham a chave para o mistério dos maias. Ele estava certo. Mas só agora, depois de um dos maiores feitos em termos de decodificação de todos os tempos, é que os segredos destas pedras silenciosas finalmente puderam ser revelados. O mundo sagrado dos maias jamais poderia ter sido um mistério. Eles deixaram, além de tudo, uma abundância de registros. Um sistema de escrita independente. Incrivelmente, um dos cinco únicos produzidos na história do mundo. Eram textos imbuídos de poderes mágicos, descrições do cosmos, relatos sobre seus sonhos. Os livros e frágeis documentos foram, com certeza, uma memorável descoberta. Uma linguagem escrita única e totalmente original, tão magnífica quanto os hieróglifos do Antigo Egito. Eles deram origem à primeira linguagem escrita do Novo Mundo. Esta é a letra A. A, B. A importância desses textos foi reconhecida pelos primeiros invasores europeus há muitos séculos. Em 1562, um sacerdote católico chamado Diego de Landa convenceu um dos últimos sobreviventes maias a traduzir seu alfabeto para o espanhol. Landa queria trazer o cristianismo para os maias. Ele achou que aprender a língua deles seria a melhor maneira de chegar até o povo que ele desejava converter. A, A, B. Landa dedicou sua vida a entender e salvar as almas dos maias. Mas, ainda assim, sua memória não foi respeitada. Na verdade, ela é insultada. Landa era louco, eu acho. Talvez até tenha sido morto, quando descobriu que as pessoas que ele acreditava ter convertido ao cristianismo ias viu continuar praticando os seus rituais pagãos, ele enlouqueceu, ficou completamente louco. Ele começou a tentar destruir qualquer vestígio da antiga religião, qualquer um. Para que presencieis a destruição deste livro diabólico. em uma única noite, este homem de Deus queimou centenas de livros valiosos, livros que continham sua ciência, sua literatura, um registro de suas vidas. Enquanto os baias olhavam aquilo, era como se cada cópia de sua Bíblia e sua Constituição tivesse virado cinza. Durante a conquista espanhola, milhares de outros textos foram queimados. Da fértil produção dos escribas maias, apenas quatro livros escaparam das chamas e existem até hoje. Mas restaram os quatro. E a partir dessas provas escassas, surgiram percepções notáveis sobre a antiga cultura maia. A princípio, somente sua matemática sofisticada foi decifrada. A matemática maia estava estritamente ligada a um complexo sistema astronômico. Suas observações detalhadas do céu noturno eram registradas com espantosa precisão. nos anos 50, o grande arqueólogo Maia Eric Thompson concluiria que eles eram um povo dedicado ao estudo do céu e o significado do tempo. Milhares de anos antes do primeiro computador, eles registravam eventos celestiais de meio bilhão de anos antes. Mas para que complexos cálculos astronômicos tão brilhantes? Thompson achava que sabia. A sociedade maia era praticamente uma utopia, ele concluiu. Um povo pacífico que cultuava o tempo. Um mundo regido por sacerdotes serenos e guardiões do tempo. Um lugar com observadores sagrados destinados ao rastreamento dos ácidos. Nos maias, Thompson viu um mundo idealizado de crenças e grande conhecimento. Sua visão era tão apelativa quanto imperfeita. claro, as provas estavam por toda a parte. Os maias construíram pirâmides que eram calendários gigantes de pedra e relógios solares. É o Castilho, a grande pirâmide de Tichinitza, tem 365 degraus e plataformas para marcar os dias do ano. Seu alinhamento e forma eram tão precisos que uma vez a cada ano eles lançavam uma sombra que indicava o equinócio da primavera. Assim como os mapas astrálgicas de um astrólogo, eles mapeavam as posições das estrelas e planetas séculos à frente. O calendário Maia era diferente de qualquer outro. Essas grandes engrenagens ilustravam seu conceito sobre o tempo. Os hieróglifos na roda maior marcam os 365 dias do ano solar. As das duas engrenagens menores representam os 260 dias do calendário sagrado dos sacerdotes. Quando juntas, essa máquina do tempo maia indica o significado astrológico de cada dia. Usando este calendário, os sacerdotes maias previnham o dia e local exatos dos eclipses solares. Para o maia comum, era como se seus governantes pudessem controlar o espantoso poder dos céus. a precisão da astronomia maia ainda assusta. Os ciclos lunares eram tão precisos que hoje, 1.500 anos depois, seus cálculos diferem apenas 33 segundos. até mesmo o momento da criação dos maias, há cerca de 5.000 anos, está marcado no calendário sagrado. Assustadoramente, também marca o fim deste mundo. De acordo com o calendário maia, este ciclo da criação deixaria de existir precisamente em 4 Agul 3 Kenken. Domingo, 23 de dezembro de 2012. Nas montanhas da Guatemala, os poucos xamãs maias e seus últimos sacerdotes de calendário ainda calculam a passagem do tempo baseado nas fórmulas antigas. Não faltou um dia sequer em 25 séculos. os textos maias revelam o mundo oculto de sua matemática e astronomia. Mas há outras por vir, revelações ainda mais estarrecedoras. em 25 séculos. em 25 séculos. quando eu coloco o vaso no prato giratório e observo ele girando na frente da câmera, eu espero que ele fale comigo. Algumas vezes não acontece, em outras a mensagem é tão obscura que é realmente difícil de entender. Mas às vezes ela se revela. e essas revelações criaram novas concepções sobre os antigos maias. as fotos de Kerr nos mostram um povo atormentado por temíveis e sangrentos deuses. Outro mundo, o inferno que os maias chamavam de Sibalba. Alguns deles eram muito, muito assustadores. O deus da decapitação, por exemplo, é um esqueleto. Com frequência está segurando uma cabeça decapitada, segura pelos cabelos ou em suas mãos. normalmente ele é retratado como tendo enormes volutas de mau cheiro saindo dele. Para os maias, o outro mundo era um local sinistro. Mas para nós, muitos dos rituais e costumes da vida diária deles eram bizarros. Os crânios das crianças eram deliberadamente deformados para que a testa ficasse achatada como os maias tanto apreciavam. As mulheres tinham seus dentes perfurados sem qualquer anestésico, onde eram postas pedras preciosas. O uso de drogas para alterar a mente era incentivado e tolerado. Eles inalavam poderosos intoxicantes. Os maias iam longe. Tomavam muitas drogas, mas acho que a preferida deles era o álcool. e às vezes estavam tão bêbados que vomitavam. Eles usavam como uma lavagem intestinal que pode ser muito intensa, até com um efeito mais intoxicante, o balte, ou um tipo de líquido fermentado. Isso era usado como lavagem intestinal e eles ficavam muito bêbados. Eric Thompson estava ciente destas grotescas e bizarras práticas, mas ele não permitia que elas alterassem sua visão idealizada dos maias. Mais tarde, um americano que fazia filmes, Giles Healy, foi aventurado nas selvas do México. Em 1946, Healy foi levado a uma ruína secreta por um índio Lacandon chamado Chambur. Lá ele fez uma descoberta que revelaria uma verdade primitiva e alteraria para sempre a visão utópica do mundo dos maias antigos. Chambur levou Healy e sua câmera até uma ruína maia que o resto do mundo desconhecia por completo. Era uma pintura dos maias que até aquele momento parecia inimaginável. eu acho que de fato não existe uma pintura de guerra e morte mais convincente no mundo do que a desta batalha. Está cheia de sons de trompetes e gritos e com homens pintados e sendo lançados. Alguns deles até já estão mortos, as cabeças decapitadas. Aqui tem pedaços de carne e o ponto-chave é bem ali no canto da pintura onde esse homem retira as unhas de seu escravo e a face dele está desfalecendo. Sua boca parece que murmura alguma coisa talvez seja seu sangue saindo por onde arrancaram um ou dois dentes. E o resto desses escravos que parecem agachados estão olhando para os seus dedos. Há muito sangue jorrando deles. essa foi uma imagem dos maias que nem Eric Thompson e nem o mundo aceitaria facilmente. Até mesmo essas cenas chocantes não mudaram de imediato o conceito idealizado dos maias pacíficos. Era como um pai que não nota um defeito óbvio de um filho. quando Giles Healy entrou nesse lugar eu não tenho certeza se ele sabia o que pensar disso mas quando Thompson entrou aqui ele não viu uma guerra ele viu um pequeno ataque na verdade até se admirou com o que estava acontecendo os maias não estariam arrancando as unhas ele imaginou que talvez houvesse algum pote de tinta vermelha por aqui em que as pessoas estavam mergulhando as mãos ele não ficou muito impressionado com isso. levaria anos até que Thompson admitisse seu erro mas em um continente distante outra descoberta trouxe novas pistas por puro acidente num cenário pouco provável um novo capítulo da história dos maias iniciaria. Maio de 1945 desceu Berlim foi invadida pelos russos a biblioteca nacional está incendiando e o exército de Hitler arrasado de milhares de livros em chamas o oficial soviético apanhou uma lembrança qualquer das chamas de maias seu nome é Uri Kounorossof o livro Reproduções dos Códigos dos Maias Sobreviventes Kounorossof se entregou aos estudos dos maias e ao alfabeto que o bispo Landa tentou transcrever sua grande descoberta foi perceber que os hierógrafos maias eram muito mais do que um simples sistema de sinais numéricos seu trabalho foi agradecido pela também russa Tatiana Poshkoriokov uma ótima ilustradora e arqueóloga sua visão aguçada detectou padrões nas datas esculpidas nas pedras onde outros ouviram números e sinais Tatiana viu a história inteira de vidas humanas nascimento morte baseados em suas descobertas os decodificadores começaram a trabalhar começaram a ler os entalhes nas paredes do templo como lápides num cemitério muito mais do que meros calendários as imagens celebravam os reinados e reis e rainhas os hierógrafos decifrados revelaram os nomes da realeza maia coelho 18 jaguar de fumaça céu chuvoso e senhorita cápsula de estrela as vidas desses soberanos dos seus ancestrais e de suas conquistas todas as histórias contidas nos hierógrafos poderiam finalmente ser contadas 15 anos depois da descoberta do esqueleto com a máscara de Jade Alberto Ruz iria saber enfim sua identidade ele foi Lorde Pacal rei da cidade-estrada de Palenque o décimo de uma associação de governantes que se estendia há três séculos ele governou por quase 70 anos Lorde Pacal foi um dos reis mais poderosos da história das Américas eles eram monarcas que comandavam grandes cidades vastas populações e territórios enormes dominavam seus cidadãos com arrogância com desdém mas qual era a fonte da autoridade deles por que seus súditos se submetiam a um governo tão tirânico nós continuamos a procurar a fonte básica do poder dos reis pesquisando o poder militar político e econômico em grande escala mas o poder não era baseado no controle dos recursos manipulação da economia ou na organização de grandes exércitos era baseado nas crenças esse era o poder dos reis maias e era muito forte e realizava grandes coisas o poder dos reis maias para entendê-lo precisamos seguir uma trilha de sangue uma faca feita da espinha de uma arraia uma corda de espinhos essas são as chaves para compreender os maias e o poder sagrado de seus reis cada passagem de cada templo maia é um portal para o outro mundo dentro deste templo este era o dever tanto do rei como da rainha reconstituir o momento mítico da criação dos maias segundo a lenda foi o sangue dos deuses que deu a vida ao homem e esse era o ato principal do sacrifício na terra o rei era como um deus o sangue era o preço do poder e o débito com os deuses tinha de ser pago mitos e símbolos não bastavam sangue devia ser derramado e sangue real tirado da sua língua e dos genitais da rainha e do próprio rei ressaltando para sempre aquele sacrifício dos deuses pela vida do homem enquanto seus súditos assistem o sacramento o sangramento dos reis sobe até os deuses em retorno a esse sacrifício de sangue real o povo acredita que os deuses farão o sol nascer a chuva cair e o miro crescer para a historiadora de arte linda chile esses rituais macabros de derramamento de sangue são a chave para entender os maias no novo mundo as pessoas acreditam que a sua alma a parte mais potente de você sua parte indestrutível a que passará para seus netos e bisnetos que é eterna está no sangue então se você deseja oferecer o que há de mais poderoso e precioso você dá o seu sangue quando o rei dá seu sangue está antes de tudo dando a substância mais poderosa da terra por causa do seu sangue de seus ancestrais de onde ele viera pelo tempo que ele viajara para um outro mundo e voltara seu sangue era mais precioso do que o de uma pessoa comum lembre-se de que os reis tinham que fazer o ritual de tirar sangue da genitália e autodilaceração com frequência para que mostrassem sua honestidade eu acho que se tivéssemos que fazer esses rituais da genitália com os políticos de hoje eles diminuiriam bastante e seria uma ótima maneira de descobrir os políticos honestos na verdade todos os bares faziam ofertas de seu sangue a diferença entre eles e nós é que temos facilidades podemos pagar um dízimo podemos tirar dinheiro do seu bolso pode dar algo que não vai doer algo que na verdade não lhe custa nada os mais não deixam você substituir o sacrifício você tem que dar o sangue e havia outras oferendas até mais sangriadas grânios celebravam prisioneiros de guerra sacrificados para garantir a continuidade do mundo maio até os jogos de bola tinham objetivos mortais a disputa na verdade não era bem um jogo os perdedores eram sacrificados aos deuses os maias se divertiam com esses horrores chegando a registrar a brutalidade para a posteridade esta vítima sacrificada inimite um eterno grito de dor incalculável ele foi escalpelado eviscerado suas mãos e pés mutilados a madeira presa em suas costas está pronta para virar tocha hoje xamãs maias ainda praticam sacrifícios de sangue mas agora é o sangue de galinhas que é derramado a antiga crença está intacta porém apenas como pálidos reflexos dos rituais e cerimônias dos antigos maias sangue sacramentado ainda incita a imaginação maia mas seus conceitos de crença mudaram talvez o cristianismo tenha sido imposto aos maias mas agradou de forma profunda e duradoura o conceito cristão do rei divino que derramou seu sangue pela humanidade fazia total sentido para eles para os maias antigos o sangue dos reis era o que ligava todas as vidas o sacrifício do rei assegurava o equilíbrio do mundo maia garantindo a aprovação dos deuses e a crença do povo ele era o centro do universo maia tire o rei e todo o sistema maia entraria em colapso para Arthur de Marest a crise dos antigos maias começou quando eles perderam a fé em seus reis a fonte do poder é este ritual a exibição a cerimônia o local o encanto e quando ocorrem problemas reais uma derrota militar entre cidades isso pode abalar de uma maneira que não deveria ser a autoridade é baseada na fé fé no rei e a falha é inaceitável se ele é mesmo um rei santo que pode manipular as forças do universo então uma falha corrói todo o sistema e não há como consertar os problemas que os reis maias enfrentaram quando sua autoridade se esgotou foram muitos mas a solução era única mais ritual mais sangue mais sacrifício porém não funcionou você podia sangrar sua genitália e construir templos o mais alto que quisesse não ia tornar o solo mais abundante nem conter a erosão não impediria que os inimigos invadissem seus territórios pois eles tinham melhores armas e táticas e eventualmente houve derrotas na guerra cidades superpovoadas fracasso nas colheitas e o rei era o responsável se o sangue real mantinha o mundo unido quando o mundo se desintegrou foi o sangue do rei que não foi suficiente quando você começa a entender como os maias pensavam e como sua civilização foi construída é incrível como conseguiram se manter por tanto tempo o mistério não deveria ser o mistério do colapso dos maias e sim o mistério de como eles por dois mil anos mantiveram sua incrível civilização os maias ergueram pedra por pedra na floresta autofabricados e autodominados únicos e totalmente originais em todo o mundo mas finalmente as grandes dinastias e as realizações de reis e rainhas maias seus poderes formidáveis foram construídos a partir da fé do povo e quando a plantação não foi suficiente e inimigos prevaleceram as pessoas deixaram de acreditar e quando o povo perdeu a fé os governantes perderam o poder e quando o poder acabou os maias abandonaram suas cidades e a selva recuperou suas pedras versão brasileira áudio news áudio news